Eu nasci com uma deficiência, então como não sendo uma coisa que foi para o hospital e tudo mais por aí, a família cada vez mais acabou notando algumas anomalias quanto ao desenvolvimento, movimentos posturais. Com os meus 18 anos já estava andando com uma posição de gata, que não era normal. Mas é daí já que a família começou a detalhar algumas anomalias que não estava nada bom. Então foi assim como que descobriu-se que tinha mesmo uma deficiência. Andando do tempo com ideia da família, vizinhos por aí, então adotando uma fisioterapia caseira, esticar os pés com água quente e tudo mais por aí, pegar parede e tudo. Acabei desenvolvendo assim, tendo a habilidade de como ficar de pé, como andar sozinho. E com os meus 19 a 20 anos entrei na escola, primeira completa de maçãs, primeira classe. Não foi fácil encarar essa situação de escola e tudo mais por ali. Mas, graças a Deus, acabei superando, passei para a sétima, passei para a oitava. E na oitava classe não tive a oportunidade de continuar os estudos, porque não tinha a possibilidade de como estudar. Mas, andando em conta que meu tio acabou lutando, que eu queria que eu estudasse mesmo. Foi para a ação social e pedi o apoio da ação social. E, por sua vez, a ação social me enquadrou na escola secundária da Manga. Estudei oitava, estudei a décima classe. Depois de abandonado pelo pai, por causa da deficiência por Lásio, passou a viver com o tio, que explica o que motivou a cuidar do seu sobrinho. Desde que ele foi nascido, tem bom comportamento. Sim, se fosse estar com mau comportamento, eu podia mandar girar. Até agora, está com bom comportamento. Para se locomover, Plásio precisou de ajuda da DEMO Nabeira. Atualmente, é ativista social e supervisor do projeto Reabilitação na Comunidade. Depois dessa reabilitação da DEMO, depois de me enquadrar e trabalhar como ativista, houve muita melhoria, porque nesse âmbito todo, depois deles acabaram de me reabilitar, eu já tive uma postura de uma posição boa de como assegurar os meus equilíbrios e tudo mais por ali. e comecei a ganhar a habilidade de andar sozinho, porque há muito tempo eu tinha aquela fraqueza de músculos. A DEMO Nabeira já ajudou na reabilitação de mais de 400 pessoas com vários tipos de deficiência, tal como descreve Armando José, delegado desta associação em Sofala. De ver os nossos membros que sempre tinham problemas, vários problemas, como AVC, paralisia a celebrar, então achamos que também devíamos entrar nessa compreensão de reabilitar essas pessoas, porque muitas vezes eles também notavam que ir para o hospital, porque era um pouco distante. E como é a nossa missão, dizer o bem-estar associado às pessoas com deficiência, era para poder mais ajudar a incluir as pessoas com deficiência. A DEMO em Sofala, no projeto de reabilitação na comunidade, trabalha com o apoio da Light for the Old e financiamento da Cooperação Austríaca para o Desenvolvimento. A DEMO em Sofala, no projeto de reabilitação na comunidade,